Nós não compramos nem ver E cadê o visorzinho? Vocês não trouxeram? Isso mesmo é muito trouxe, não dá pra usar com o carcetanque Surfing em Costa Rica Você gosta de surf? Ah, sim, não tem muita chance de fazer Você está aqui em Costa Rica? Você está aqui? Ah, eu ainda não tenho tentado aqui Você pode deixar de surf aqui Seja bem, você está bem, você vai Gostaria de estar aqui E o que você está fazendo? Aperte a frente, ok? Aperte a frente, ok? Aperte a frente 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 So far, so good? So far, so good. Perfect. There you go. Okay, go ahead. There you go. Hey, what are you doing? Okay, put your hands on it the whole time, put your hands down here. Put your hands down here? Yeah, sit and go. You don't have to do it. At all? No. No, you don't have to do it. Don't do it. Okay. There you go. Turn on the side, please. Good hands. Both hands down, certainly. And go ahead. Don't break. Woo! Yep. They're not. Do you want to try to soften? Yeah, you want it? Okay. I like that. Surfboard. Oh, really? Yeah. Looks good, huh? Yep. It's not a tunnel. It's not? Right. It's different. Yeah. Different means interesting. Yeah. Yeah. It's a zip line, actually. Okay. Okay. Great at the end. Okay. Adios. Great at the end. Great at the end. Great at the end. Okay. Try to lean back more at the end. Okay. Over the camera. Woo! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Eu vou te dar um pouco! Sim. Você conseguiu. Você conseguiu fazer isso. Você conseguiu fazer isso? Eu consegui. Eu consegui fazer isso agora. Eu gostei. Eu quero fazer isso mais três vezes. Bem. Vamos lá para o lado. Este lado para o restaurante. Obrigado. Obrigado. Obrigado.